Música Tessem Retrospecto Salve, salve, amigas e amigos do Música Tessem. Eu sou Eduardo Osório e está começando mais um Retrospecto, o nosso podcast que volta há 50 anos e olha para o que acontecia no mundo da música cinco décadas atrás. E neste episódio, depois de todo esse difícil ano de 2020, a gente chega então a dezembro de 1970, que por curiosidade apenas é o mês que aconteceu o último show dos Doors com o Jim Morrison. Foi no dia 12 de dezembro em Nova Orleans, eles fizeram um show ali, um show bem calamitoso inclusive, por conta já da fase que o Morrison vivia, e depois, em 71, eles lançariam o LA Woman e em julho de 71, o Morrison foi encontrado morto. E foi em dezembro de 70, então, essa última aparição ao vivo dos Doors com o Jim Morrison. Mas a gente vai dar sequência aqui neste Retrospecto, a nossa roda de conversa, né? A gente segue gravando à distância, virtualmente, e hoje eu tenho a honra de poder contar com três convidados especiais, super especiais, para a gente bater um papo e debater esses discos que formaram a nossa lista final dos dez melhores discos de dezembro de 1970. Eu conto com a presença da Ana Derige, do Mário Manga e do Bruno Matos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, obrigado por terem topado bater esse papo. E vou pedir, então, para que cada um fale rapidinho um pouco sobre, se apresente um pouco sobre a sua trajetória e também, rapidamente, sobre seus gostos musicais, para a gente já também entender um pouco depois o que cada um colocou na sua lista. Vou pedir para o Mário Manga, então, começar se apresentando para a gente. Mais velhos primeiro? Pode ser, pode ser. Então tá, bom, ladies first, mas tudo bem. Já que você me falou, você que manda, Mário Manga, sou músico, toco com a Ninha, a gente tem um duo, toco no Premier, toquei no Música Ligeira, trabalhei com várias pessoas já, produzindo, arranjando, compondo, é isso. Maravilha. Ana, agora, então, por favor. E faltou ainda os predicados aí do Manga, porque eu sei que ele é muito humilde, mas tudo bem. Bom, eu trabalho com música também, já faz um bom tempo, e, enfim, já toquei com muita gente também, e hoje eu toco com o Mário Manga, a gente tem o Bom e Velho, que conta, né, a gente é um show e um canal de YouTube, né, é um show sobre rock'n'roll, né, o Bom e Velho Rock'n'roll, e, bom, e é meio que é isso, eu sobrevivo de rock'n'roll já faz alguns anos na vida, e continuo sobrevivendo, então, acho que já tá implícito o gosto, né? Show de bola. Bruno, por favor. Bom, eu não trabalho diretamente com música, né, eu sou tradutor, tentei ser músico por pelo menos uns 10 anos da minha vida, e esbarrei na falta de talento, mas nos últimos 5 anos, mais ou menos, eu tenho me dedicado quase como um segundo trabalho a colecionar discos brasileiros, viajo pra comprar discos, faço amigo por causa de discos, e acabou sendo uma relação mais saudável pra mim, assim, eu fico menos frustrado e acabo curtindo mais música. Então, acho que não consigo apontar alguns gêneros favoritos, assim, eu gosto muito de música brasileira em geral, em todos os gêneros, mas já tive minhas fases mais rock, mais blues, mais folk, hoje em dia, acho que o que eu mais escuto é MPB, que é um gênero guarda-chuva, né? É fácil falar MPB, porque dá pra colocar qualquer coisa dentro, então, é um pouco por aí. Só uma coisa, né, eu ia falar pro Bruno, que não é falta de talento, ele teve sorte, né? Então, tudo certo. Pode ser. Maravilha. Bom, a gente vai entrar, então, agora na nossa pauta principal, que é a nossa lista principal, e são esses discos cinquentenários. Então, soltar a vinheta aí. Lançamentos cinquentenários. Maravilha. Então, a gente começa falando aí desses nossos top 10 aqui, ou nossos 10 discos mais bem votados entre nós quatro, cada um fez a sua lista de 10 discos a partir de um universo maior, de alguns quase 50 discos, eu acho que tinha naquela lista, que eu não cheguei a contar, e são discos lançados, ou não necessariamente lançados em dezembro de 1970, embora a maioria deles tenham sido, tem algumas torcidinhas, às vezes, de critério, a gente vai falando isso ao longo aqui da conversa, mas o grande vencedor da nossa lista ficou com 110 pontos, e foi a única unanimidade, ou seja, o único disco que esteve presente nas quatro listas, repetindo o que o George Harrison tinha feito em novembro, no episódio de novembro, com All Things Must Pass, que também foi o único disco a ser citado nas quatro listas, foi o amiguinho dele, né, o John Lennon. John Lennon, com Plastic Oh No Band, ficou em primeiro lugar, com 110 pontos, o disco que foi o primeiro lugar, olha aí o manga, a gente só usa aqui no podcast o áudio, né, o manga com a camiseta dos Beatles, e eu aqui, ó, com a minha xícara dos Beatles, a Ana lá atrás tem o Yellow Submarine, tá todo mundo, o Bruno faltou aí uma referência, mas não foi nada combinado. Tem que procurar, mas alguma coisa tem aí atrás. Ah, deve ter, né? Deve ter, certo. Eu tenho um livro que o Bruno, a biografia dos Beatles tá aqui, o Bruno que me emprestou, tá aqui atrás, não tá no cenário que a gente tá usando aqui, que não precisa de cenário, mas ele tá ali atrás. Bom, o John Lennon, com Plastic Oh No Band, então ficou nosso primeiro lugar, foi o meu primeiro lugar, o primeiro lugar do Mário e da Ana, e o segundo lugar do Bruno, mas a gente conversou em off, ele disse, é, ficou em segundo por acaso, né, Bruno? Queria que, então, vocês falassem um pouco desse disco pra gente, do que representa pra vocês, do que vocês gostam, e agora eu vou começar, então, pela Ana, se a Ana puder dar o start no nosso debate aqui. Poxa, agora eu até preferi que alguém começasse, porque pra mim eu vou ficar só rasgando seda, né? Não tem como não escolher outro disco pra mim em primeiro lugar, porque esse disco é maravilhoso. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar desse disco. Eu acho ele maravilhoso, ele me... Olha, pra mim, a música, ela bate num ponto de que ela, além de ser boa, ela tem que me emocionar, então esse disco me emociona do começo ao fim, acho que é suficiente, né? Não sei. Esse é o primeiro disco do John Lennon solo, depois dos Beatles, né? Assim como o Things My Space era do George Harrison, tem essa questão que ele tava fazendo, né? Aquela terapia do Primal Scream, né? Do Grito Primal, que é bem impactante ali, e isso traz também um teor bastante emocional pro disco, né? O que vocês acham, o que tu acha, Manga, desse trabalho? Concorda com essa questão emocional forte que o John traz nesse trabalho? Tem uma história engraçada, né? Diz que o Ringo não aguentava mais, né? Porque o Ringo gravou esse disco, era o Ringo, o Klaus Wurman, né? A banda, né? De apoio. E o John Lennon, né? E o Phil Spector gravou alguns pianos, mas tava difícil de chegar lá, enfim. Mas o Ringo teve uma hora que falou que ele não aguentava mais ouvir os... Porque o Lennon, entre uma música e outra, gravava, ia ouvir Nanatecnica, alguma coisa assim, ele ficava dando os gritos, ele ficava discutindo tudo isso com a Yoko, né? E o Ringo ficava desesperado, e o Ringo falou assim, poxa, esse não é o Lennon que eu conhecia, o meu velho pau, né? O meu velho amigo, né? Mas era a fase que o Lennon tava, né? Ele tava passando por isso, e o disco inteiro é muito denso, né? É muito... Ele é pesado nesse sentido, não que se é pesado assim, mas ele é muito denso, né? Toda a parte literária do disco, né? São... Essa coisa, né? As próprias temáticas, né? Do álbum ali, essa questão familiar. Ele tá pondo pra fora um monte de coisa que a gente tava guardando há um bom tempo, né? O jeito que ele... A interpretação dele de Mother, né? A gente fez aqui no Bom e Velho, a gente fez um Mother, né? Nosso Mother aqui. Mas é assim... Ele cantando aquilo ali é demais, né? Eu, como sou mais velho, desculpa, Eu lembro quando saiu o Mother, né? Eu ouvi o Mother nas rádios, né? E a gente achava demais aquilo ali, né? Realmente era incrível. Foi uma música que estourou, assim, fez sucesso, né? Nas rádios, tocava muito, né? É um disco maravilhoso. Eu confesso até que no começo eu tive até uma dificuldade, porque tinha umas coisas muito, assim, por ele ser tão denso, assim, né? E ele estava vindo dos Beatles, vindo do Let It Be, né? Que é bem diferente dele, né? Então, até tive uma dificuldade. Mesmo o Paul e o All Things Must Pass, né? Que o All Things Must Pass é maravilhoso. É um disco que eu amo, assim. Mas é bem diferente, né? Desse do Paul, que é bem cruzão, né? É cru, né? Ele é... Mas é do cacete, né? É maravilhoso. Bom, eu... Pra mim foi interessante, porque eu ouvi algumas vezes esse disco, assim, muitos anos atrás. Mas eu não... Fazia muitos anos que eu não parava pra ouvir ele. E eu tive todas as fases de Beatles, assim. Eu comecei a me interessar por música por causa dos Beatles. Tive MSN e Bruno Beatles, 15 anos atrás, lá. Passei por toda aquela fase de gostar do Please Please, dos discos mais bobinhos, e eu fui crescendo ouvindo Beatles. E uma hora eu não aguentava mais, assim. Porque aquela coisa... Fiquei 8, 10 anos praticamente ouvindo só Beatles e Led Zeppelin. Enfim, teve um momento da vida que eu fui atrás de achar outras coisas, que acho que é um caminho bem comum, assim, pra quem gosta de rock. Ficar anos em cima dessas bandas. E a gente precisa chegar até alguma certa idade, assim, pra notar que talvez os melhores discos dos Beatles não sejam dos Beatles. Sejam o All Things Must Pass, o Plastic ou No Band. Porque os discos em que os Beatles estão mais maduros, já musicalmente, ali, que eu botaria o Abbey Road como meu favorito, eles parecem que eles já estão um pouco desconfortáveis dentro daquela coisa de ter que ser os Beatles, assim. Já não é uma coisa que vem tão ao natural. E quando a banda acaba e eles começam a fazer os seus trabalhos, assim, mais, né... Não individuais, porque até um vai tocando no disco do outro, mas seguindo por um caminho mais próprio, a gente vê, assim, como é rápido eles deixarem pra trás os Beatles e abraçarem totalmente um som que é só deles. E eu acho que o Plastic ou No Band, ele tem isso. Ele tem uma... Uma energia que estava reprimida, e o John, ele amadurece nas letras antes dos outros, dentro dos Beatles, e eu acho que talvez ele tenha segurado muito tempo, assim, uma barra pra gravar um disco como esse. E aí, quando ele finalmente tem a oportunidade de gravar, o disco, ele vem muito pronto, né? Ele é muito impactante, assim, toda... Estavam falando antes da terapia dos gritos, mas esse disco, ele parece uma terapia convencional mesmo. Ele pega, assim, 25 neuras e traumas que ele tem da infância, da relação com a mãe, com o pai, com os próprios Beatles, com quem ele é. Só não deu tempo de trabalhar a questão dele com a Yoko, ainda porque era muito recente, mas o resto ele joga tudo ali. Então, é um disco muito impressionante, assim. Eu também não falava inglês direito quando ouvi esse disco pela primeira vez, e quando ouvia tanto Beatles, e era mais difícil de achar as letras. É muito bem escrito, assim. Ele é um disco irretocável. E o que me chama mais atenção é como o John... Ele sai dos Beatles, dá um passo, e ele já é um outro artista que já está completamente amadurecido, completamente formado, assim. Ele já parte pra outra no ápice. É realmente muito impressionante. Bacana. Bom, eu vou dar sequência aqui à nossa lista. Claro que se alguém quiser falar mais alguma coisinha depois, cada um pode voltar a falar de Beatles, não tem problema nenhum. Só vou dar sequência, que é o nosso segundo lugar, que segue com Rock and Roll, né? Só que daí vindo dos Estados Unidos, que é o sexto disco do Creedence Clearwater Revival. Não sei se vocês estão ouvindo, eu acho que o Ringo ficou brabo que a gente parou de falar dos amigos dele. Não sei se vocês ouviram um latido agora. É o Ringo? É o Ringo, meu cachorro, que está ali na sala. Deve ter ouvido eu dizer, não, vamos parar de falar dos Beatles, e daí ele veio reclamar ali. Mas enfim, o Creedence lançou Pendulum em 9 de dezembro, né? O disco do John saiu dia 11, junto inclusive com o Plastic Ono Band da Yoko, né? Se quiserem falar alguma coisa do disco da Yoko, também podem falar. Mas o Creedence vem com Pendulum em segundo, bem atrás, ficou com 52 pontos. É o disco que tem Have You Ever Seen The Rain, que eu acredito que seja a música deles, que pelo menos aqui no Brasil tenha mais tocado. Certamente foi a primeira música deles que eu ouvi. É um disco que não é um dos meus favoritos do Creedence. Eu gosto bastante de Creedence, mas esse não é um dos meus favoritos. Ficou na minha quarta posição na lista. Segundo, da Ana e do Manga, o Bruno não listou ele. Então eu vou pedir para o Manga e para a Ana defenderem aí o Creedence, falarem um pouco sobre essa sonoridade desse disco Pendulum, que eles acrescentam algumas coisas, e é o último disco antes também da ruptura da banda, né? Dos irmãos ali. Bom, também tem a Hate Tonight, né? Eu gosto muito da Hate Tonight. Acho que eu até... Eu não sou uma grande fã de Creedence, não. Mas eu reconheço o grande valor que o Creedence tem, né? Assim, mesmo como banda e influência. Eu acho... Assim, não é também o meu disco preferido, mas eu gosto muito da Hate Tonight. Ela é... Assim, para quem canta, eu acho que tem essa coisa, né? Da energia, o que bate na gente quando canta. Então, realmente, para mim, o segundo lugar é isso mesmo, né? É o Creedence com esse disco Pendulum. O que você diz, Manga? Bom, eu já... Eu sou um fãzaço do Creedence. Eu gosto muito deles. Desde o começo. Também esse não é o meu disco predileto, né? Eu acho que eu gosto muito do primeiro, né? O Bio Country, né? Que é o primeiro. Mas eu gosto muito o John Fogarty, né? Que é o cantor, guitarrista, compositor. E eu acho que ele tem uma voz, um timbre de voz. Ele tem uma voz que, para mim, é uma das melhores vozes do rock and roll. É muito legal. O timbre dele, como ele canta, ele rasga, sempre rasgando aquela voz roca. e é uma voz roca e suave ao mesmo tempo, né? E eu acho assim, eles têm uma coisa simples, né? Do sul dos Estados Unidos. É simples. Vamos tocar? Vamos. Então vamos. Jing it, killing it. Mas é com swing, sabe? Um peso ao mesmo tempo, sem estar pesado, entendeu? Os caras não sentam a mão, entendeu? Mas tem uma consistência musical, assim, da base. Ela vem com, sabe, tudo junto, assim. É um tratorzinho. É um tratorzinho sem estar muito, sabe? Sem estar cheio de coisas, assim, sabe? É um carro que não é muito equipado, mas ele vai lá e vai. É um Volkswagen perfeito, sabe? Então ele vai. E eu acho também, o John Fogarty é um ótimo guitarrista. Eu acho ele um grande guitarrista. Dentro das coisas dele, não é aquele cara que... Mas ele conta a história. Nos solos dele, ele conta uma história, entendeu? E nas músicas também. É bem tchacana, mas eu acho que é legal, entendeu? Tem swing, tem... Você ouve, eu estava ouvindo ontem, fazia tempo que eu não ouvia, por exemplo, Have You Ever Seen The Ranking? Foi uma música de muito sucesso, né? Virou um tchacanang. Mas ela é consistente, entendeu? Aquele baixo, com aquela bateria simples, aquele bimbo tocando junto, vai. Vai que aquilo ali faz tudo movimentar, entendeu? É um negócio que é maravilhoso. Que acho que é uma coisa que tem muito, né? Que eu prezo muito em qualquer banda, entendeu? Uma consistência musical, assim, que não precisa ser, entendeu? Um monte de virtuosos tocando, mas uma coisa que está lá, sabe? Está muito unida, né? Está muito unida. Faz a coisa balançar, faz a coisa movimentar, faz a pessoa dançar, sei lá. Entendeu? É uma coisa forte. Então, eu gosto muito. Realmente, não é o disco que eu mais gosto, né? Mas tem Pagan Baby, que é muito legal. Tem Have You Ever Seen The Rain? Tem Hide Away? São coisas bacanas, assim, né? Então, eu gosto desse disco. E nesse disco que eles têm essa sonoridade que o Manga estava falando, né? Super simples dentro, né? Nada muito... Esse Volkswagen que o Manga estava falando. Então, nesse trabalho, eles ainda colocam, né? Eles colocam um saxofone, um teclado, coisas que não tinham nos trabalhos anteriores, né? Do que a gente até considera e são considerados dos melhores trabalhos dele. O Bio Country, que o Manga estava falando. Tem o Cosmos Factory, que é de 70 também. A gente falou no dos podcasts aqui do Música Tessem mais para o meio do ano. E 69, 70 foi esse ano... Esses dois anos foram mágicos para eles, né? Eles lançaram cinco ou seis discos. Acho que cinco discos. E todos tiveram hits. E todos foram super bem aceitos pela... Tanto por parte da crítica como por parte do público. E aí foi isso, né? Em seguida, aí aconteceu... Aconteceram as rusgas dentro da banda ali. A banda se separou. E acho que lançou mais algum disco ainda, mas foram esses dois anos que fizeram o Credence ser ouvido até hoje, né? 69 e 70, terminando essa fase com o Pendulum. Não sei se o Bruno quer falar alguma coisa. O Bruno não listou o disco na lista individual dele. Não sei se você quer fazer algum comentário. Fica à vontade, Bruno. Eu não sou um grande fã de Credence. E não conheço também a carreira. Mas eu gosto muito de Hate United, especificamente. Ali também que a Ana mencionou. Eu acho uma linha de baixo inacreditável. Muito boa. Toda aquela coisa que o Manga falou do peso. É realmente muito legal. Mas eu não... Enfim, não é que eu não goste do disco, mas ele não é das coisas que eu escuto quando estou escolhendo. Maravilha. Bom, vamos seguir, então, o terceiro lugar. Ficou aí mudando um pouco a sonoridade. Até vou pedir ajuda, talvez, para o Bruno, se ele puder me ajudar. Eu acho que é a Vastibunian, com Just Another Diamond Day. Não sei se é assim que fala o nome dela. Que é um disco completamente diferente. Sai do Rock and Roll, que a gente estava. Tanto com o John, mas principalmente com o Credence. E vem para esse disco, que é um disco folk, da Vastibunian, lançado em dezembro de 70. É o primeiro disco dela. E é um disco bem interessante, com uma sonoridade muito interessante na forma como foi construída esse disco e como essas canções foram compostas também. Tem uma história bem legal, que foi a partir de uma viagem pela Escócia a cavalo, com o parceiro Robert Lewis, que também escrevia com ela, que essas músicas foram compostas. E aí o disco foi lançado com produção do Joe Boyd, gravado em Londres e tudo mais. E aí o disco ficou na minha segunda posição e na primeira foi o disco que desbancou o John Lennon na lista do Bruno. E aí eu vou pedir então para o Bruno defender o disco, falar um pouco dele e o que que te fez colocar ele na primeira posição. Não é que eu ache que ele seja necessariamente melhor que o Plastic EconoBand. É até difícil de comparar, porque não tem muita a ver. São dois mundos bem diferentes. Mas foi um pouco aquele voto de, pô, é sair periga ficar de fora, então eu vou entregar os meus pontos mais para ela. Eu acho esse disco bem sensacional. Eu não conheço tanto a história da composição dele, mas ele é parte de um fenômeno curioso, assim, de artistas ali dos anos... Da virada dos 60 para os 70, tem vários casos. Acho até que a gente estava conversando esses dias daquela banda Comus, que é de 71, né? Tinha uma expectativa naquela época quando algum artista americano ou inglês lançava um disco de que aquilo fosse virar uma carreira. E se aquilo não virava uma carreira, não se tornava economicamente viável, não que fosse ser um grande sucesso, mas a pessoa lançava um disco e se aquilo não virava um emprego, digamos assim, não conseguisse fazer uma turnê de shows, muita gente acabava indo fazer outra coisa. E tem um fenômeno já, meio da era da internet, de muitos desses discos sendo redescobertos de uns 10 anos para cá e se tornando influentes agora. Parece que eles dão um salto de 40 anos e artistas já na década de 2000, 2010, começam a seguir um pouco a estética que eles apontavam. Eu acho que o caso dela é bem emblemático disso. A gente ouve o folk de hoje, que está sendo produzido hoje, até alguns nomes que tiveram mais sucesso, como a Joana Nilsson, ali tem um disco muito bom, um dos meus discos favoritos de 2006, se chama Is. São discos que são muito diretamente influenciados por ela. E eu acho que ela é interessante por isso. É uma coisa que tem um pouco a ver o Nick Drake, se ele é um outro exemplo. Embora o Nick Drake, ele tivesse, ele tenha sido um pouco melhor de vendas e ele tenha, ele foi produzido pelo John Cale, do Velvet, no segundo disco dele, ele conseguiu fazer uma carreira um pouco mais de sucesso. Mas eu acho que tem um pouco a ver, aquela coisa do cara achar que o reconhecimento que ele estava recebendo não justificava tanto o esforço. E eu acho que é interessante por isso. Ele é um disco que parece um pouco descolado da época em que ele foi feito, tanto que ela voltou a gravar, acho que uns anos atrás agora. Ela fez um segundo álbum, o Comos fez isso também. Diversos artistas daquela época foram redescobertos descobertos e lançaram discos nos últimos dez anos. E não é que eles tinham quinze discos lá atrás e voltaram para uma reunião, não. Eles lançaram um disco e, enfim, caíram no esquecimento. E acabam sendo os discos mais procurados por colecionador hoje em dia, né? Porque eram tiragens muito pequenas, eles acabam sendo raríssimos. Então eu descobri ela até por isso, vendo lista de discos raros que tinham sido vendidos ou oferecidos em leilão. e fui ouvir e fiquei completamente encantado, assim. A gente tem que valorizar a facilidade que a internet traz. Hoje em dia tem ela no YouTube, no Spotify, no que for. É muito fácil de ouvir e é um disco muito fácil de gostar, assim, né? Ele é muito cristalino. Toda a produção, o vocal dela, tudo. Maravilha. É só fazendo uma anotação, o produtor do Nick Drake é o mesmo Joe Boyd, o mesmo que fez a produção tanto no primeiro e no segundo disco. Aí no terceiro ele troca, que é o Pink Moon, né? Que é o mais celebrado. Mas naquele segundo disco, o Brighter Later, tem alguma participação do John Cale? Eu não sei o que é que ele faz, se ele toca, se ele é arranjador. É possível que tenha. Tem várias participações, né? No disco ali tem de ex-integrantes da... ou integrantes da Fairport Convention, do Pentangle ali, se eu não me engano. Tem alguém. Tem o baterista dos Beat Boys, também toca com ele. Pode ser que o John Cale tenha feito alguma participação, sim. Ana e Manga não colocaram na lista, mas querem falar alguma coisa? Não, eu não conhecia. Não conhecia. E quando eu ouvi, achei muito, muito bonito. Achei os arranjos muito bonitos. Até pensei no Manga, né? Porque tem com cordas e tal. Nossa, que lindo. Achei um disco lindo. Talvez se eu tivesse conhecido mesmo um pouco mais dele, antes eu teria colocado ele na lista mesmo, sim. Mesma coisa da Ana. Também desconhecia, ignorância total. E adorei. Adorei. Achei demais. Ela é muito legal. Talvez a mesma coisa que a Ana falou, talvez tivesse colocado, né? E fala um negócio. Sabe o que você estava falando, Bruno, das outras cantoras? Sabe uma coisa assim que eu lembrei do timbre dela, né? Uma coisa demais, ela cantando aqui, no microfone, pertinho, né? Meio com o João Gilberto, né? E eu lembrei do timbre, lembrei muito da Billie, Billie Eilish, aquela menina aqui que fez sucesso agora. Eu lembrei muito do... Assim, achei... Não sei se a Billie Eilish ouviu ela já, mas eu achei que se ouviu, ela influenciou de uma maneira, porque é um jeito muito parecido de cantar e demais mesmo. Muito bom disso. Muito legal. Muito legal. Só duas observações rápidas. O John Cale, eu pesquisei aqui, enquanto vocês falavam, ele toca em duas faixas, do Bride Leder, do Nick Drake, e outra cantora que não estava me vindo o nome e que também tem uma trajetória parecida de redescoberta é a Linda Perhex. Tem um álbum muito bom também, só gravou um disco chamado Parallelograms. Quarto lugar, ficou um disco que não foi lançado em 1970, mas foi gravado no dia 2 e 3 de dezembro de 1970, na Alemanha, que é o disco do Baden Powell, Canto on Guitar. Foi gravado na Alemanha, como eu falei, um disco que tem algumas faixas incríveis gravadas por ele, como a Suíte, três temas da fé afro-brasileira, ele também grava samba em prelúdio, Quá, Quará, Quá, Vou Deitar e Rolar, tem algumas faixas muito legais, e daí ele entrou aqui por isso, por ter sido gravado no dia 2 e 3 de dezembro, ficou no nosso quarto lugar, quarto lugar por conta do meu terceiro lugar e do terceiro lugar da Ana, então vou pedir para a Ana, a Ana que me falou também, ó, o disco é de 71, eu falei, é, mas foi gravado em dezembro, então vamos fazer esse joguinho, de vez em quando eu faço isso, e aí ela disse, beleza, então tá, já tem mais um aqui que eu sei que vai entrar na minha lista, diga aí, Ana. Esse disco é aquele clássico que dá certo, né, ele surgiu depois de uma turnê feita, né, pelo Baden Powell, então já tava pronto, assim, e, putz, o que que eu vou falar? Eu gosto muito de violão, né, eu, meu, meu, sempre quis ser violonista de verdade, né, e o Baden Powell é aquele cara que consegue colocar um ritmo, né, e nesse disco você ouve muito bem, assim, o ritmo no violão mesmo, essa coisa africana, né, ele tem uma, eu, é maravilhoso, assim, é realmente, eu fico só falando que é maravilhoso, eu pensei que é o que eu acho mesmo, eu acho maravilhoso, o Baden Powell é uma grande influência não só pra gente, mas pra pessoas de fora, assim, né, você tem grandes violonistas que, europeus principalmente, que são muito fãs dele, e é isso, assim, é o que ele conseguiu fazer, acho que ele é, acho que ele veio também muito de uma influência do próprio garoto, né, também, dos, ele era meio contemporâneo, né, manga, me corrija se eu estiver falando errado, mas ele pegou, ficou ali no meio de uma época muito recheada de bons violões, né, brasileiros, e aí ele jogou uma coisa que, pra mim, acho que não tinha, que era esse ritmo mais africano mesmo no toque dele, né, na mão direita, enfim, então é isso, eu acho esse, é isso. É, não, o Baden é, assim, não vou dizer que é o pai, mas talvez o pai do moderno violão brasileiro, né, esse violão que é tão bacana, né, não o violão em si, mas o modo de tocar, mas que vem, né, também do garoto, como ela falou, vem do Luiz Bonfá, vem de outros caras antes, né, que já estavam, até de lermando o reis, que é uma coisa mais, mais tradicional, assim, mas o Baden já vem, né, com o garoto, já dando uma, colocando uma harmonia mais moderna, vai mais, uma harmonia diferente, né, mais dissonante, e com muito ritmo, né, e, enfim, é o cara que influenciou, quer dizer, o grande, assim, violonista, não diria da Bossa Nova, porque a Bossa Nova, se for pegar, mesmo o João Gilberto é um grande violonista, né, mas é uma coisa mais que fica nos acordes, no encaminhamento, né, e o Baden é aquela coisa já mais virtuosa, né, já é um virtuoso, tocando, ele improvisa muito bem, ele faz aquelas coisas cantando, né, e não, é demais, né, o Quaco Aracacuá que ele faz, é muito bacana aquilo ali, né, que é só ele e a percussão, né, e ele segurando tudo, meio cantando, tocando, é muito legal, e, assim, é o cara que é o pai de todo esse violão brasileiro moderno, né, do Rafael Rabelo, né, depois do... E Amandu? De Amandu, do Amandu, lógico, e a coisa, é muito legal, porque o Amandu, ele tem essa coisa, meio do Baden, que é um vídeo tocar, assim, que vai embora, ele não se preocupa muito, não que ele não, entendeu, ele não se preocupa muito porque ele sabe que ele vai acertar, por isso, que ele é extremamente, né, ele é maravilhoso, genial, né, como o Baden, que ir embora, né, sabe, vai, vai, vai embora, é uma coisa impressionante, né, é impressionante, entender, o Amandu tocando, o mesmo Rafael Rabelo, você vê, enfim, tantos outros, né, Paulo Belinati, o Swami Jr., que é a nossa família também, né, mas é uma coisa muito bacana, né, então é um grande vídeo, e é muito legal, né, porque é tudo misturado com a percussão também, né, a percussão muito legal, principalmente na suíte, né, é muito bacana, né, aquela coisa afro, né, enfim, é um ótimo vídeo. Bom, então agora a gente dá sequência aqui à nossa lista, e vamos seguir, então, falar de dois discos aqui juntos, que são discos que foram listados pela Ana e pelo Manga, começando pelo nosso quinto lugar, King Crimson Lizard, ficou com 27 pontos, terceiro lugar do Manga, quarto lugar da Ana, e também o primeiro disco do Rycuder, auto-intitulado, Rycuder, com 22 pontos, a Ana botou ele em quarto lugar, e o Manga em quinto, começando pelo Lizard, do King Crimson, diga aí, Manga, sei que tu tá querendo falar bastante sobre esse disco, sobre o King Crimson também. Não, eu nem vou falar muito, olha, esse não é o preferido meu, do King Crimson, né, mas é um grande disco, eu gosto muito do Crimson, eu gosto muito do Freep, e esse disco, tem aquela coisa, ele tem o lado A dele, que é muito mais fácil de se entender, de se ouvir, e o lado B, que já é, não que o lado A seja muito fácil também, porque o Robert Freep não deixa nada muito fácil, na vida dele, deve ser uma dificuldade a vida dele, eu fico pensando na hora dele pagar as contas da casa dele, deve ser um mirabolante a coisa, porque tudo que ele pode dificultar, acho que ele dificulta, pelo menos na música, mas eu acho maravilhoso, eu adoro, eu sou um panzaço dele, um grande compositor, grande guitarrista, assim, uma cabeça muito boa dentro do rock, dentro da música, não só dentro da música, mas é engraçado porque o lado A é muito mais tranquilo, de se ouvir, tem os Circus, que é talvez a música mais popular desse disco, e Indoor Games também, são músicas, são muito legais, você vê, é uma coisa do tratamento sonoro que ele dá, que é muito legal, do Tim Crimson, e o lado B já é bem mais, uma coisa mais difícil, mais hermética, é complicado, mas é engraçado porque ele sempre, nessa primeira fase, geralmente os baixistas eram os cantores, foi desse disco, esqueci o nome do menino que canta, mas era um baixista amigo dele também, morreu até há pouco tempo, acho que ele morreu em outubro agora desse ano, Haskins, o nome dele, se não me engano, o baixista. Haskill, Gordon Haskill. É, ele morreu agora em outubro, e antes tinha o Greg Lake, que foi o cantor e o baixista do primeiro disco, e depois o John Lenton, que era um grande, também falecido, um grande baixista, um grande cantor, mas enfim, mas no começo do lado A, quem canta é o John Anderson, do Yes, ele canta o começo dessa suíte toda, que é o lado inteiro, enfim, mas é um disco bacana, é bem legal, eu gosto, não é o meu preferido, mas é bem legal, é um disco do Kim Crimson, e eu acho demais o Kim Crimson. A capa, eu acho demais a capa, eu acho uma festa essa capa, ela é uma festa, que é super bonita, assim, colorida, eu acho muito bacana. É, eu gostei de duas músicas, que é o Circles e a Lady of the Dancing Water, eu achei maravilhosa essa música, e para mim, assim, eu gosto da sonoridade, da banda em si, mas realmente a falta do John Anderson nas outras faixas faz falta, para mim, o progressivo é John Anderson, desculpa a manga, mas faz a diferença, como que um vocalista não faz diferença, claro que faz, então, eu gosto, aprendi muito com o manga, mas é isso, é um disco bonito, mas bonito mais na sonoridade da banda em si, tirando o vocalista, falei, falei, Ah, tá certo, maravilha. Bruna, o Lizard chegou a figurar, eu acho, provisoriamente, na tua lista? É, eu sou um grande fã de Kim Crimson, e eu não gosto de rock progressivo em geral, assim, eu gosto de algumas exceções, gosto dos discos clássicos do Pink Floyd, gosto muito do disco de estreia do Kim Crimson, é um dos meus discos favoritos, inclusive, na vida, assim, mas eu odeio, eu sei que eu tô sozinho, eu sei que eu tô errado, mas eu odeio Yes, eu acho Yes, assim, muito chato, tô vendo que eu tô ofendendo manga, nossa amizade, infelizmente vai ser cortada no primeiro dia, mas, pra mim, quanto mais próximo de Yes, alguma coisa vai chegando, mais vai me incomodando, assim, e aí, foi um pouco por aí que o disco caiu, ele não lembra tanto Yes, não, mas ele tem alguma, algum eco ali que me fez não gostar tanto do disco. Bruno, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa, imagina, a gente tem que, de jeito nenhum, como eu discordo do Daninha também, da voz do cantor, não, eu acho que assim, cada, né, eu vivi muito a coisa do rock progressivo, então, eu gosto muito, mas eu vejo muitos defeitos no rock progressivo, assim, eu, talvez eu reeditasse, entendeu, a maioria dos discos de rock progressivo, entendeu, agora, com as possibilidades que você tem de reeditar dentro de um computador, eu, corta isso, corta isso, corta isso, vamos deixar essa música mais, vamos deixar essa música mais curtinha, não sei o que lá, mas, enfim, de jeito nenhum, o que é isso? e, agora, eu acho também que, a voz do John Anderson, lá no, nesse disco, é, até, até distoa um pouco, né, se eu ouvi o John Anderson junto com o Robert Fripp, eu falo, peraí, isso não, não dá muita, mas, enfim, né. Agora, o Robert Fripp, eu acho maravilhoso, assim, absolutamente qualquer coisa que ele encosta o dedo, eu acho, eu já gosto de saída. E o, bom, e o, o Ry Cudder, que fez esse primeiro disco solo, auto-intitulado, em 70, tem, bastante gente tocando ali com ele também, contribuindo, entrou na lista do Manga e da Aninha, ficou na nossa, na lista final, ficou na sexta colocação, né, com 22 pontos, que é vontade de ir para falar um pouquinho sobre esse disco. Manga sempre me espera, né? Poxa vida. Ah, eu gosto muito de slide guitar, né, então, assim, ele é uma das grandes influências, né, de guitarra slide que tem, e esse disco é o primeiro disco dele, né, o disco que estreia, enfim, eu acho, eu gosto, eu gosto da levada, eu gosto, eu gosto desse tipo de som, enfim, mais do que, acho que eu pus ele antes, né, do King Crimson, eu acho, né, se não me engano. Colocou ele em quarto e o... É, exato. King Crimson em quinto. É, acho que foi isso. É isso. Enfim, é isso, fala Manga. Manga fica... Eu gosto de comentar as coisas que o Manga fala, eu confesso. Acho mais... A Aninha sempre tem um trocadilho, né? Então, ela colocou em quarto, coloquei em quinto Crimson, né, de horror. Desculpa. Mas, o Ray Kudder é... Ele é um pesquisador, né, assim, ele vai fundo, né, porque esse disco, ele pega umas coisas antigas, né, daqueles cantores de brusos, mas com uma sonoridade muito moderna, né? Você ouve, eu estava ouvindo com o fone, né, que é bacana, então, tem uma hora que ele está tocando o slide, e no estéreo você ouve o slide aqui, e aqui no outro lado está o delay, né, que ele põe de propósito, o delay do outro lado, mas é muito legal, né, porque isso soma de uma maneira, e é um jeito moderno de tocar aquelas coisas, né, que são também, são aqueles blues, aqueles primeiros blues, são maravilhosos, né? Na verdade, aquilo é o alicerce, né, de quase tudo que a gente ouviu nessa década de 60, 70, né, que vem dali, né, daqueles cantores, né, e tocadores de blues maravilhosos, quase todos eles usavam o slide, né, mas a sonoridade, né, ele pega aquilo ali e resgata com uma sonoridade bacana, mas, ao mesmo tempo, com o maior respeito, né, e eu acho um belo disco, assim, um disco incrível, assim, eu acho que muito do que a gente ouve hoje, né, daqueles grandes mestres, né, do blues, né, veio por conta disso, desse pessoal que pesquisou, né, desde os Rolling Stones, né, que também foram muito atrás disso, né, e, inclusive, o Led Zeppelin, inclusive, que até chegaram até, aí, um pouco além de atrás, né, mas, assim, pegaram até um pouco, né, e resgataram e colocaram o nome, né, mas, enfim, mas é demais, é com um respeito muito grande, né, que faz isso, a gente vê, né, e, ao mesmo tempo, ele dá uma vida nova, né, para isso, né, é demais, é um belo disco, um belo disco. E a gente vê que é uma vocação de vida inteira dele, né, porque ali, na década de 90, ele acaba indo para Cuba e ele faz o Buena Vista, que é super legal, porque é justamente isso, ele vai lá, daí, agora que eu estou famoso, eu vou aproveitar para jogar um pessoal, assim, que está para... Na real, estava meio para morrer, assim, no sentido de que tinha mais uns 15 anos de vida, era um pessoal que já estava idoso, era muito talentoso e jamais seria descoberto se não fosse por nós, se não fosse por ele. Massa, legal. Só para deixar aqui, claro, a Ana colocou o Lizard em quarto e o Rycuder em quinto, e o Manga colocou o Lizard em terceiro e o Rycuder em quarto. Foi... Foi... Só subiu um degrau cada um na lista do Manga. Mas para seguir na nossa lista agora, a gente vem para o Brasil para falar do Som 3. O Som 3 que lançou um é pouco, dois é bom, esse Som 3 é demais. ficou na nossa sétima posição, é o terceiro do Bruno e é o décimo da lista do Manga, a banda que acompanhava o Simonal, inclusive um dos discos do Simonal que saiu ali no final de 70, estava no listão, ficou de fora da nossa lista final pelos critérios de desempate, que depois no final eu vou falar ali qual foi esse critério. o Som 3, ele lançou esse disco, lançou Tobogã também em 70 e tem algumas fontes que dizem que o disco saiu em 69, outras em 70, o Bruno pode eventualmente falar um pouquinho sobre isso, mas falemos do Som 3, dessa banda e desse disco, um é pouco, dois é bom, esse Som 3 é demais, nosso sétimo lugar, vou pedir para o Bruno começar falando um pouquinho. Não, isso das fontes, dizendo que 69 ou 70 não é nem fonte, se tu pega o LP na capa de 69 e no selo dele do mesmo disco de 70, então é uma coisa bem doida, a impressão que eu tenho é que ele foi planejado, isso é, eu não tenho nenhuma fonte, é a impressão mesmo, é que ele devia ter sido planejado para ser lançado em 69 e deu alguma coisa errada e a presenciagem do disco acabou ficando para o ano seguinte. Bom, eu adoro o Som 3, eu acho assim que é difícil encontrar alguma coisa deles que não seja excelente e pelo menos 5, 6 LPs ali que são todos muito bons, eles acompanhavam os melhores discos do Simonal muito bem também, então é um pessoal que não acertava por acaso, eles acertavam porque eles eram os três muito bons e esse disco eu acho ele especialmente interessante porque o Gerson King aparece nele, ele até não está acreditado, ele faz uma ponta ali, mas é, ele é comentado no texto da contracapa do LP e é uma das primeiras aparições dele, eu acho, em gravação, ele já era um cara famoso ali no circuito do Rio de Janeiro como cantor, mas ele só ia estourar assim de fama ali por 75, 76, é legal ver como às vezes o cara é tão à frente do tempo dele que ele já está ali há anos, todo mundo reconhece o trabalho dele, os pares, ele até tem um pequeno público, mas ele tem que ficar esperando o público assim chegar onde ele já estava desde o início, porque nesse disco ele já canta como ele cantaria nos discos dele, o primeiro ele vai lançar no ano seguinte, em 71, e enfim, ele já tinha todo o estilo que ia deixar ele famoso mais adiante, então eu acho esse registro ímpar até dentro da carreira do Som 3, por isso, além de ser um disco muito bom, ele acaba apresentando assim o Gerson na música gravada. Bruno, eu queria te fazer uma pergunta, você tem a capa do disco aí, tem alguma coisa documentada, quem toca guitarra nesse disco, ou violão? Tem, Luiz Cláudio é o responsável pela guitarra, o problema é que Luiz Cláudio é um dos nomes mais comuns da música brasileira, só solistas tem três que eu me lembre, então eu não sei exatamente qual Luiz Cláudio é. Bacana, legal, bom, vamos seguir aqui, aquela coisa, se alguém lembrar de alguma coisa, de algum disco que já passou, quiser falar, pode dar um pitaco, não tem problema. Claro, sempre. Só uma coisinha, assim, por causa da idade, eu tive o prazer de conhecer os três, esses três caras aí, né, é, eu conheci o César Camargo, o Mariano, uma situação até mais tensa que eu estava fazendo o trabalho, ele estava lá também, foi uma coisa mais tensa, mas depois relaxou, mas conheci o Sabá, conheço o Sabá, todos eles estão vivos, menos o Toninho Pinheiro, o Toninho, o Toninho, o Toninho, o Pinheiro morreu, o Toninho eu conheci, era um baterista maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, gente muito legal, um cara muito simpático, e ele tinha uma precisão, uma precisão, sabe, manter o andamento, sempre a lira, e muito elegante, né, o som três, eles eram elegantes, era uma elegância total, você vê o Mariano, ele tocando piano, ele fazendo aquele acompanhamento de samba que ele faz, que é uma coisa, é impressionante, é impressionante, é muito legal, realmente é demais, é demais. A Ana colocou ali, Luiz Cláudio Ramos? É, fui pesquisar aqui, ele é irmão do cantor Carlos José, trabalhou no Som 3, tocou com o Simonal, ele gravou, aliás, várias, bem interessante, assim, Chico Buarque, né, e eu não conhecia, na verdade, eu não conhecia, e ouvi hoje, nos últimos, e achei incrível, realmente, eu não sabia que era a mesma banda, também, mas é incrível, o que eu gosto desse disco de Simonal é a banda, eu gosto muito de Simonal, mas a banda é impressionante, então, fez, completou. Massa, que bacana. Bom, vamos dar sequência aqui, a gente já está chegando no finzinho dessa lista, e a gente agora fala do nosso oitavo lugar, que ficou com a Nico, com 15 pontos, Desert Shore, o Desert Shore, que é um disco aí, agora, voltando, o John Cale aqui, a Nico, que tinha gravado o primeiro disco do Velvet, né, vocais em algumas faixas, e depois, na sequência, seguiu o Carreira Solo, e ficou na nossa oitava colocação, com 15 pontos, foi a Ana no sétimo, o Bruno no sexto, e eu no décimo lugar, eu gosto bastante da Nico, e esse é um disco bem legal, com essa instrumentação, né, que o John Cale, toca no disco, ela também, queria então pedir para a Ana e o Bruno falarem um pouquinho da Nico, e do trabalho ali, do álbum, que está na nossa oitava posição, com 15 pontos, o Desert Shore. Vou falar bem rapidamente, só, eu também gosto muito da Nico, ela é surda, né, ela é surda, de um ouvido, então, eu acho bem interessante também, a forma que ela, é interessante a forma, como ela se comunica mesmo, interpreta musicalmente, acho, enfim, eu coloquei mais por homenageá-la, nem é o meu disco preferido, mas foi mais para homenageá-la. Eu, foi algo parecido, eu também, eu não conhecia esse disco especificamente, eu só conheci a ela da época em que eu vi muito Velvet Underground, eu não gosto tanto dela no Velvet Underground, mas esse disco, para mim, foi uma surpresa muito agradável, achei ele excelente, aquela medida certa entre baladinhas agradáveis e tem alguma coisa diferente, alguma coisa um pouco fora do lugar, então, é um disco que dá para ouvir, assim, quase sem prestar muita atenção, mas quando ele acaba, tu acaba colocando de novo, tem uma coisa diferente ali, e, enfim, é um disco de muita qualidade. Certamente, e uma curiosidade do disco, eu comentei, abri o programa trazendo a curiosidade de dezembro de 70, que é o último do John Morrison, o último show dos Doors com o John Morrison, o Morrison que morreria em 71, engordando o clube dos 27, a música que abre esse disco, que é Janitor of Lunacy, é uma homenagem da Nico para o Brian Jones, que foi aí o músico que inaugurou o clube dos 27, tinha morrido já o Brian Jones, e ela faz essa homenagem com essa música abrindo o Desert Shore, que ela canta, toca harmonium, e o John Cale toca um monte de instrumentos no disco e também produz junto com o Joe Boyd, que a gente já tinha falado anteriormente. Agora, a gente vem para a nossa nona posição, que ficou com a mesma pontuação do décimo lugar, 14 pontos, mesma pontuação do disco do Simonal que ficou de fora da lista, e aí o critério de desempate, o primeiro seria qual desses discos com a mesma pontuação que foram citados por mais integrantes, só que os três com 14 pontos foram citados por dois integrantes, e aí eu peguei aqueles que ficaram com a posição melhor, e aí em nono ficou o Bango, porque ele é a quarta colocação do Bruno, e aí ficou na minha nona, e o décimo, o Hubert Laws com o Afroclassic, que foi o meu quinto lugar, o oitavo do Mango. Então a gente começa com o Bango, pedir para o Bruno, se o Bruno quiser falar um pouquinho sobre o disco. Eu gosto muito desse disco, a gente quando começa a mergulhar muito fundo em algum gênero, em algumas coisas, a gente vai ficando um pouco condescendente, então assim, não é que esse disco seja maravilhoso, larga tudo que você está fazendo agora e vai ouvir, mas ele é um disco muito emblemático de um período assim, do rock brasileiro, em que a Jovem Guarda já era uma coisa muito longínqua, as bandas da Jovem Guarda já tinham virado bandas de Beat Garage assim, um bom tempo antes, e aquilo ali já estava um pouco desgastado, um pouco velho, o que acabou acontecendo é que eles notaram pela recepção nos shows que eles precisavam mexer no som deles, precisavam ir atrás de alguma coisa nova, e é um disco que pega isso muito bem, ele tem algumas músicas que são uma tentativa meio tímida ainda de fazer um hard rock, eles têm algumas coisas com guitarra fãs ainda, que era o que os canibais usavam muito, e o que eu acho grande destaque é a faixa geninha, que era uma ideia bem própria deles, de algo que eles chamavam de rock florido, que era uma coisa que tinha uma mistura meio de MPB com surf rock ali, e eles não levaram isso adiante, mas essa música ela segue exatamente isso que eles estavam cogitando fazer na época, e acho que não por acaso ela é a melhor do disco para mim de muito longe, porque é quando eles acertaram em cheio que eles tinham que fazer. Maravilha, bom, o nosso décimo lugar foi o Hubert Laws com Afroclassic, que é um disco instrumental muito lindo, eu conheci agora também, eu faço a pesquisa, faço a lista, obviamente eu não conheço todos os discos, mas quando eu ouvi esse disco do Hubert Laws, eu digo, bom, ele vai ter que entrar na lista, já em algum lugar ele vai estar, ficou no meu quinto lugar, e o Manga colocou em oitavo, ele começa com uma versão de Fire and Rain, se eu não me engano, do James Taylor, depois ele faz algumas peças clássicas, mistura com jazz, é um disco que eu acho, esse é um disco que eu acho que vale a pena especialmente para quem gosta bastante de música instrumental e tem essa pegada afro também, é uma sugestão que eu faço o disco do Hubert Laws, nosso décimo lugar, pedi para o Manga, se o Manga quiser falar um pouquinho sobre ele também, oitavo lugar do Manga. O Hubert Laws, ele sempre teve essa coisa, ele é um jazzista, e improvisa super bem, mas ele sempre colocou isso, ele sempre fez essa fusão das coisas clássicas com o jazz, o que acontece se dá, ele faz, ele usa isso, acho que é um minuete do Telemann, que ele toca, eu acho, acho que é a última música, se não me engano, e também outras, e tem essa coisa, essa coisa dessa época, desse período jazzístico, que tinha um pessoal mais na costa oeste, que ficava fazendo essas coisas que não eram tão puristas, misturava, pegava algum tema e ficava misturando com uma coisa mais popular, uma coisa do rock, como o Fire and Brain, mas fazendo de um outro jeito, dando uma, arranjando de uma maneira, tocando de uma maneira diferente, de uma maneira mais solta, até, enfim, era o que esse pessoal fazia, quando era o selo, eu estava querendo lembrar o selo que fazia isso, tinha muitas pessoas nesse selo, esqueci o nome, mas era um selo da Califórnia mesmo, que tinha muita gente fazendo isso também, Kenny Burrell, guitarrista, tinha outros músicos também que faziam nessa linha, mas é bacana, é bacana porque é uma coisa que mistura tudo, talvez não seja tão intensa assim como as coisas que o Miles Davis fazia, que fez no Beach Brew, por exemplo, que é mais intenso ainda, que é o começo do jazz rock também, mas já é nessa praia, é nessa praia, de uma maneira mais calma, talvez, mas é bacana, eu acho um grande disco. Maravilha, sim, a gente então encerrou a nossa lista de 10, né, e aí aqui já também recebi o aviso que daqui a pouco encerra mais essa sessão, e a gente já está há algum tempo gravando, então já vou também agradecer a participação de vocês, mas vou pedir pra vocês pra falar rapidamente de alguns discos que vocês escolheram e não entraram na lista final, começando então já agradecendo a participação da Ana, que além dos discos que a gente já comentou, alguns deles, ela também citou o Simonal em sexto lugar, e aí os outros discos foram do Eric Burden and War, The Black Man's Burden, o disco do Roberto Carlos de 70, e os Tea Lights, que é I Like Your Loving, Do You Like Mine, que ela também colocou ali na lista dela, Ana, muito obrigado. O Eric Burden pra mim, o manga acha que é o Credence, mas pra mim Eric Burden é uma grande voz do rock and roll, e é legal que ele pega essa turma funk e faz um, eu acho esse disco muito bacana, e ele está cantando muito, é funk, funk da boa, verdadeiro, vamos dizer assim, verdadeiro funk. e o Roberto Carlos eu coloquei porque minha mãe ouvia esse disco repetidamente, assim, então ele entrou mesmo no meu ouvido, e eu falei, ah, eu vou, se você for fazer emoções, eu vou pôr aqui o Roberto Carlos porque faz parte da minha infância. Maravilha, valeu, Ana, muito obrigado. Pedi pro Bruno falar um pouquinho dos discos dele, a gente colocou, eu e ele, o Captain Beefheart com League Mighty Calls Off Baby, que é como os discos do Captain Beefheart, é um disco bem denso, difícil, assim, de se ouvir, mas eu gosto bastante do Captain Beefheart, a gente colocou, os dois colocaram na sétima colocação, ele acabou ficando fora de fora da lista final, o Bruno ainda citou o Sir Lord Baltimore, essa banda de metal, uma das precursoras, né, do heavy metal que começava ali naquele início de anos 70, o If, que é uma banda jazz fusion, assim, inglesa, lançou seu segundo disco em dezembro de 70, o Ronnie Vaughn com a máquina voadora encerrando a trilogia psicodélica dele, e o Emmett Rhodes também com esse primeiro disco, diga aí, Bruno. Pô, perdi todas. Bom, um pouco panorâmico, assim, o If nunca tinha ouvido falar nessa banda, foi uma surpresa muito agradável, assim, achei super bacana, não sei onde é que foi desenterrar, mas realmente muito boa. O Captain Biffard, eu tenho até um pouco de dificuldade, assim, de lembrar que música tá em que disco deles, eu acho uma banda que é super interessante, mas pra ouvir, assim, uma vez a cada dois anos, com toda a atenção, durante uns 20 minutos, mas do que isso eu não aguento, assim, não é, não consigo, eu não tenho capacidade mental pra acompanhar aquilo durante muito tempo, então, acabei colocando porque fazia tempo que eu não ouvia e foi gostoso de ouvir naquele dia. E esse disco do Rony Von, pra ser sincero, eu acho ele ruim, mas eu acho a trilogia tão especial, eu acho o primeiro disco tão bom, o segundo disco eu também acho super interessante, e toda a história dele ter aproveitado que a gravadora tava mudando de dono pra, assim, deixar de ser bom moço e gravar o que desse na telha, que achei uma homenagem merecida incluir esse disco, mesmo achando de longe o mais fraco dos três. Massa, legal. Bom, pra finalizar, então, Bruno também, muito obrigado pela tua participação aqui no podcast. Pra finalizar, o Manga aqui, além do Simonal, que ficou de fora, a gente já falou um pouquinho dele, colocou 10 Years After com Watt, o Wishbone Nash, e os Wailers com Soul Rebels. Diga aí, rapidamente, Manga. Bom, o Simonal, como a Aninha falou do Som 3, que ela adorava a banda que acompanhava o Simonal, realmente, o Som 3 é demais. Agora, o Simonal, eu sempre gostei bastante dele, sempre essa coisa de jeito dele cantar, eu acho ele um grande cantor, um grande cantor, enfim. E o Wishbone Nash é uma banda que eu achava legal, porque tinha aquele negócio das guitarras, várias guitarras que tinha, eu nem sou um superfã, mas eu gostava da sonoridade do Wishbone Nash. E qual mais? Ah, o Ten Years After. O Ten Years After era um sofã do Elvin Lee. Eu sou guitarrista, então não dá, o Elvin Lee, ele não dá, ele é realmente era um grande guitarrista, ele tinha um jeito de tocar, uma maneira, enfim, de ele tocar. Às vezes, a banda toda não era tão legal, mas ele valia, ele valia todos os discos. Eu sou um grande fã do Elvin Lee. E o Waylors, é o Waylors? Ah, o Waylors, o Waylors, eu sempre gosto do Waylors, porque eu gosto deles, eu gosto da sonoridade, aquela sonoridade do reggae e aquela sonoridade que eles criaram depois do Bob Marley, mas é uma coisa que não é só Bob Marley, é uma coisa que, quer dizer, era a banda dele, enfim, é uma sonoridade que eu gosto muito. Então, por isso. Maravilha, Manga, Ana, Bruno, a gente tem ainda dois minutos e meio, eu vou falar das minhas que não entraram, rapidamente aqui, além do Captain Beefheart, que a gente já falou um pouquinho, Till the Band Comes In, do Scott Walker e o primeiro disco do T-Rex com esse nome, T-Rex, que era tirando Sauros Rex, a banda do Udu, do Mark Bolland, depois ele lança em 70 esse primeiro disco com esse nome e é interessante ver isso, que esses discos que não entraram no fim na lista final, eles acabam tendo, como todos falaram, toques pessoais muito fortes, e para mim também, eu sou muito fã do Scott Walker e sou muito fã do T-Rex, do Mark Bolland, enfim, como compositor, e aí o Scott Walker tem aqueles quatro discos dos anos 60, um, dois, três e quatro, que são, enfim, quando ele sai, deixa os Walker Brothers para fazer a carreira solo, que são discos magníficos, e aí nos anos 70 ele dá uma queda, mas esse primeiro disco dos anos 70, eu acho ainda ele é um disco muito, muito bom, e aí ele é, ele é todo ele autoral até que as últimas quatro faixas são os covers, assim, né, ele tem uma certa irregularidade nesse sentido, mas eu gosto muito da voz do Scott Walker, do estilo de música, da composição dele, é uma inspiração para mim também, e o T-Rex é a mesma coisa, o grande disco do T-Rex, que é um dos meus discos da vida, que é o Electric Warrior, eles lançariam em 71, né, o Mark Bolland começou fazendo uma sonoridade, um folk, né, mais acústico, e começou aos poucos e colocando, eletrificando o som dele, e aí quando ele muda para T-Rex, é incrível, porque no mesmo ano ele lança um disco com o T-Rex, já com alguma pitada elétrica, mas no T-Rex é que tu vai encontrar o som que ele viria a desenvolver e aí ser um dos grandes nomes do glam rock dos anos 70, né, e o T-Rex é uma banda que, enfim, mora no meu coração também, esse é o primeiro disco ainda, meio instável, mas aí eu digo, não, ele vai ter que entrar também, e aí eu coloquei o T-Rex ali. Um prazer, Bruno, te conhecer. Isso daí, Bruno, prazer, você estar aqui com vocês, obrigado, Aninha, eu já conheço. Obrigada, Edu, obrigado, Eduardo, pelo convite. As mais ouvidas. Bom, muito obrigado, pessoal, por participar aqui, então, a Ana Derige, o Mário Manga, o Bruno Matos, falamos aí sobre os nossos discos favoritos de dezembro de 70, voltando 50 anos no tempo, aqui, no retrospecto de dezembro de 1970, encerrando este ano, então, a gente já tem os 12 meses de 1970 com muita coisa boa que foi lançada. Pra finalizar o programa, a gente tem mais dois bloquinhos, eu sigo com vocês na sequência com as mais ouvidas daquele período de dezembro de 1970. Bom, e a gente segue, então, eu vou começar falando pra vocês rapidamente de algumas músicas que estão entre as mais tocadas no Brasil, aí não necessariamente em dezembro de 70, mas no ano de 1970, e é daquela lista que eu trago pra vocês que tem na internet, algumas inconsistências podem acontecer, mas as seis últimas músicas que eu ainda não falei em nenhum episódio e deixei pra falar pra vocês agora, duas delas, Roberto Carlos, né, Roberto Carlos desse disco de 70 que a Aninha comentou com a gente que a mãe dela ouvia até riscar o disco e ela colocou na lista dela, pois é, duas músicas desse disco estão entre as mais tocadas de 1970, lançadas provavelmente também como compacto, né, pra tocar nas rádios ao longo do ano, o disco foi lançado só em dezembro mesmo, em terceiro lugar dessa lista tá Jesus Cristo do Roberto Carlos, a música extremamente conhecida do Roberto, faixa desse disco de 70, que também tem 120, 150, 200 km por hora que tá em trigésimo lugar nessa lista, claro, Roberto Carlos fazendo muito sucesso. Em 41º, outro cantor brasileiro Silvio César lançou em 70 o disco A Minha Prece de Amor que tem pra você um dos seus sucessos que também tocou muito em 70. E aí, três músicas gringas, começando com a 49ª mais tocada no Brasil em 70 que é Rainy Night in Georgia do Brooke Benton composição do Tony Joe White uma versão que foi a responsável por popularizar essa canção ela foi lançada em dezembro mas de 69 e aí foi um grande hit depois o Benton ficou um tempo longe do Topo das Paradas e retornou com essa música ele que tinha figurado no Topo das Paradas nos anos 50 ali na virada dos 50 para os 60 aí tinha se afastado e com Rainy Night in Georgia ele retoma esse Topo esse lugar aí de hits Without Love do Tom Jones está na posição 63 é a versão mais bem sucedida dessa composição de Danny Small que tinha sido lançada originalmente em 57 por Clyde McFatter e a gente falou do John Lennon que lançou o Plastic Ono Band em dezembro de 70 foi o nosso destaque editorial deste programa com 110 pontos unanimidade todos os quatro integrantes do podcast colocaram o John Lennon na sua lista Instant Karma não está no disco é um single que o John Lennon lançou no início de 70 e foi um grande sucesso também aqui no Brasil a 67 mais tocada no Brasil além a gente falou da Mother que o Bom e Velho tem a sua versão eles também fizeram a versão de Instant Karma a Aninha Derige e o Mário Manga gravaram Instant Karma vocês vão lá no canal do Bom e Velho e confiram também a versão deles e assim todas essas músicas que eu estou falando aqui todos os discos que a gente falou vão ter representantes na playlist de dezembro de 70 que está disponível no Spotify para vocês ouvirem então tudo isso que eu estou falando aqui para vocês agora o que a gente já falou com os nossos três convidados está representado nessa playlist que vocês podem ouvir uma representante de cada disco e essas faixas que eu estou falando aqui para vocês agora dando uma sequência nas mais ouvidas na Billboard o disco que dominou as paradas em dezembro foi o Abraxas do Santana ficou nas quatro semanas foi o destaque do Marcelo Parker de setembro quando a gente ainda estava fazendo o podcast com aquelas participações enviadas por áudio ainda não era essa roda de conversa virtual e o disco já tinha atingido o topo da Billboard em outubro aí ficou um pouco fora voltou no final de novembro ficou todo mês de dezembro já nos singles da Billboard três singles figuraram no topo da lista em dezembro de 70 começando por I Think I Love da Partridge Family que é a série Família Dó Ré Mi que eles já tinham estado nas duas últimas semanas de novembro com esse single e permaneceram em dezembro são desbancados pelo Smokey Robinson com os Miracles com The Tears of a Clown que é um single do disco Make It Happen de 67 mas que foi relançado no Reino Unido em 70 fez sucesso por lá foi relançado nos Estados Unidos em setembro e em dezembro chegou ao primeiro lugar da Billboard também e o ano de 1970 terminou com My Sweet Lord Is An Era Pity do George Harrison single do All Things Must Pass primeiro lugar de novembro o nosso destaque editorial do episódio de novembro indo para as charts britânicas dois discos no primeiro lugar o Led Zeppelin 3 ainda em primeiro lugar o nosso destaque editorial de outubro e as outras três semanas foram dominadas por uma coletânea um Greatest Hits do Andy Williams lançado naquele ano e ficou em primeiro lugar nos dias 13, 20 e 27 de dezembro já o single que dominou as paradas britânicas é o I Hear You Knocking do Dave Edmonds ele já tinha chegado no topo em novembro vocês que ouviram o retrospecto de novembro já sabem disso e aí ele permaneceu na primeira colocação das charts britânicas essa versão de I Hear You Knocking do Dave Edmonds está lá na nossa playlist também bom a gente finalizou né aí as mais ouvidas de dezembro de 70 e agora a gente vai para a nossa listinha extra final as minhas recomendações para vocês lista extra bom e a lista extra começa como de costume em 1960 com a Miriam Makeba a gente traz agora cinco discos de outras décadas a gente começa pela África do Sul Joanesburgo um lindo disco de estreia da Miriam Makeba que tinha ganhado notoriedade após participação no filme anti-apartheid Comeback África vocês encontram esse filme no YouTube inclusive para assistir e aí ela começou a se apresentar em Londres em Nova York conheceu o cantor Harry Belafonte que se tornou meio que um padrinho dela e aí ela lança esse disco de estreia ela exilada né lança aos 28 anos de idade um disco com uma instrumentação minimalista um repertório bastante variado tem canções tradicionais africanas tem canções tradicionais americanas também e também asiáticas tem uma canção de Ninar Indonésia meus destaques desse disco The Retreat Song Mbube que depois seria recuperada lá nos Estados Unidos e faria parte numa nova versão do filme Rei Leão House of the Rising Sun super conhecida também e essa essa canção de Ninar Indonésia que se chama Suliran 60 anos da Miriam Makeba da estreia da Miriam Makeba começando a nossa lista extra outro disco que eu trago para vocês aí fazendo 40 anos é mais uma estreia aí do uruguaio Léo Maslia que lançou Canciones Várias em 1980 fazendo 40 anos esse primeiro disco desse Montevideano cantautor uruguaio pianista mas aqui toca violão em boa parte do disco além de ter algumas participações além dele tocando aqui tem alguns músicos que tocam com ele também o meu grande destaque dessas canções do Maslia dessas canciones várias do Léo Maslia são as letras dele ótimas letras cheias de humor jogos de palavras e também letras que fazem a gente pensar refletir bastante meus destaques para vocês buscarem Todo a Si El Concierto e La Ballada del Pocho Hernández essa é que eu coloquei na playlist para vocês lá no Spotify dando sequência porque 30 anos de lançamento está fazendo agora em 2020 o segundo disco da banda de punk rock argentina Ataque 77 El Cielo Puedo Esperar é um disco que tem clara influência dos Ramones a banda tem uma de outras bandas punk também mas é clara a influência dos Ramones no som do Ataque 77 do primeiro disco para esse saiu um integrante o Federico Petruzzi saiu por problemas com álcool aí o Ciro Petruzzi principal compositor assumiu a voz o Adrian Vera veio para o baixo Mariano Martini está na guitarra e o Léo De Seco na bateria o disco fez muito sucesso é considerado um dos melhores do rock argentino mas eu trouxe ele para essa lista principalmente pela faixa que faz mais sucesso que fez mais sucesso que é a música A Celo Por Mi que é uma das músicas que marcaram a minha infância aqui no interior do Rio Grande do Sul a gente ouvia muito rock argentino minha mãe meu pai ouviu muito rock argentino e A Celo Por Mi é uma das músicas que embalou essa minha infância pré-adolescência lá em Santana do Livramento na fronteira com o Uruguai mas ouvindo também muito rock argentino e eu estou só pelo sul da África do Sul para o Uruguai para a Argentina e aí a gente vai finalizar com dois discos brasileiros começando por Porto Alegre porque está fazendo 20 anos do primeiro disco solo do Frank George Carteira Nacional de Apaixonado músico aqui de Porto Alegre lançou esse disco em 2000 depois do fim da Graforreia Estilo Harmônica e nesse disco aqui tem alguns destaques como a música Nunca Diga que estava no segundo disco no último disco de estúdio da Graforreia ele regravou aqui a composição dele também tem a música Serei Mais Feliz Vou Largar a Jovem Guarda que vale a pena ouvir aliás a gente falou um pouco de Jovem Guarda neste episódio a gente falou até do disco do Roberto Carlos que ali a Jovem Guarda já tinha terminado já tinha terminado o programa o Roberto ia em direção a uma outra sonoridade já e também tem Cabelos Cor de Jambo uma música que fez parte da trilha sonora do filme Houve Uma Vez Dois Verões do Jorge Furtado e para finalizar a nossa lista extra deste retrospecto de dezembro de 70 uma banda de São Paulo aí eu trouxe uma banda de São Paulo uma de Porto Alegre e uma de São Paulo para também fazer uma alusão aí aos nossos convidados né a Ana Derige e o Mário Manga que estiveram com a gente ao longo deste retrospecto além do Bruno Matos Garotas Suecas lançou o seu disco de estreia Escaldante Banda banda paulista que lançou esse disco nos Estados Unidos um disco cheio de metais com levadas funk soul e também referências à Jovem Guarda então eu trouxe aqui para vocês ouçam esse disco completando 10 anos então o disco de estreia da banda Garotas Suecas o meu destaque é Não Se Perca Por Aí também tem a música Tudo Bem Muito Legal e outras tantas desse disco que vale a pena e assim a gente encerra então a nossa lista extra deste retrospecto de dezembro de 1970 agradeço muito a companhia de vocês ao longo deste podcast é muito bom falar de música e é muito bom ouvir música então vão ouvir lá a nossa playlist e encontrar um pouco de cada coisa que a gente falou pode ser que tu conheça ou se lembre de alguma coisa que está por lá porque tudo isso que a gente falou e mais está lá na playlist porque tem alguns discos da nossa lista grande que a gente escolheu os 10 mais que a gente nem mencionou por aqui mas está lá representado na nossa playlist está certo? Muito obrigado pela companhia até mais!